Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show! Banda Show! Clara Barros Sá! Bó! Yuri Silva! Trabalho coreógrafo, trabalho coletivo, instrutor de linha de frente Caroline Santos! Componentes linha de frente 28, Banda 31, total 59 alunos! Agradecimentos! Agradecer a Deus, gestores, alunos e aos colaboradores! Mensagem! Quando fazemos com amor e temos seus no controle, tudo dá certo! Então, Catu e região recebem de braços abertos, Banda Marcial Navarro de Brito em julgamento! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL